Eu não quero que você esqueça Eu gosto muito de você Cheguei E fico muito do meu beijo É muito mais do que o meu beijo Pra você encontrar Seu olhar É forte como agora teu mar Vem cuidar A luz foi pra você E cantar a noite Cheguei cerveja e chão Navega nas águas Seu mar Seu beijão Jovem Glória Glória E trancas Vai vir E cantar Jovem Jovem Seu bar Cheguei Cheguei E fico muito do nosso tempo Cheguei Que você É muito mais do que eu будете E não tem dificuldade, meu irmão, não pode tocar no mar Sem guia, não vou te sobrar viver E cantar a noite, eu quero ser feliz também Na feita de sabão, tem um mar Sem guia, não vou te sobrar viver E cantar a noite, eu quero ser feliz também Na feita de sabão, tem um mar E cantar a noite, eu quero ser feliz também E cantar a noite, eu quero ser feliz também E cantar a noite, eu quero ser feliz também Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente